Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Lucas, treino calistenia 9 anos e hoje eu vou te ensinar as suas 9 primeiras skills para você aprender na calistenia, beleza? Então para isso, primeiramente vou explicar o que é uma skill na calistenia. Skill na calistenia basicamente são exercícios diferentes que chamam a atenção que geralmente são utilizados nas competições, beleza? Esses do vídeo geralmente não são muito utilizados porque está no nível assim, iniciante. Mas como ninguém nasce avançado, então recomendo fortemente que você aprenda todas essas novas skills que tem aqui no vídeo. Então para começar o vídeo, a gente vai se deslocar para o parque mais próximo e a primeira skill vai ser o L-Sit. Para o L-Sit, o primeiro passo é realizar na barra alta, porque assim você consegue testar se suas pernas e core aguentam seu peso nessa posição. Após isso, tente alguma paralela alta ou na cadeira da sua casa e tente o L-Sit encolhido. O terceiro e último passo é você tentar esticar uma perna. Alterne entre uma perna e outra que eventualmente você conseguirá o L-Sit completo. A próxima skill é o Elbow Lever, que é uma skill de muito equilíbrio e o segredo é você apoiar os cotovelos na sua cintura. Importante curvar um pouco as costas para realizar esse exercício. Ele é mais fácil em um banco como mostram no vídeo. Também existem várias funções do Elbow Lever, que você pode fazer nos Paralates. E também na versão Supinada. E para a próxima skill, eu encontrei dois colegas de treino que estão começando na Calistenia. Então, eu decidi tentar ensiná-los as skills seguintes. Ensinar a fazer o Frog Stand, que é esse aqui. Tem muitas razões. Você coloca a mão supinada, pronada, assim. Aí você apoia no chão, aí você coloca o cotovelo aqui. Você vai inclinar. Inclina devagar, precisa ser rápido. Aí você vai tirar o pé. Só isso, pera. Não, o... É aqui, o cotovelo aqui. Aqui não? Não, essa parte interna da coxa aqui. Aqui? Aqui, ó. O cotovelo é aqui, ó. Ah, beleza. Isso. Aí, show, aprendeu. Fácil, né? O cara aprendeu em três segundos. Prendeu, pô. Segurou três segundos. O Headstand é esse aqui, ó. Você vai apoiar... Você vai fazer três apoios, né? Tipo, ou é assim, com... Com a mão assim, ou você faz assim, ó. Tanto faz, entendeu? Deixa eu fazer de... Aqui, ó. Só que a testa fica suja. Aqui fica assim. É. Aí tem aquele que é assim também. É, vários jeitos. Pô, aquele... Assim é mais fácil, não? Que dá mais... Não, mas aqui tem muito mais área de... Não, pô, tenta aqui, ó. Você vai aparecendo no vídeo. O cara aqui é privilegiado, pô. Conhecer o canal hoje já vai aparecer. Não, você apoia a cabeça. Aqui? No chão, não. Não, no chão, pô. E agora? Não, você coloca aqui, ó. É aqui, ó. É assim? Isso. Mas apoia a testa, pô. Não é o nariz, não. Apoia a testa no chão. Vai, chuta. É, o que pode ser melhor também é esse aqui, ó. Que aí tem muito mais apoio. Pois, já tá progredindo bem, né? E já... É, de repente, esse aqui vai ser melhor pra você. Esse aqui com um monte de braço. Não, esse não apoiai não, esse é só o antebraço, entendeu? Botei um que é o antebraço e a mão, assim. Segura, fecha o pé. É, acho que se não é tão fácil, não. Aí já é outro nível. Mas não pegou a ideia? Peguei. Próximo. Bom, pra fazer o pulo, você tem que se puxar. Aí você vai colar a barra na cintura e só vai jogar o peso das pernas. Entendeu? Vai lá. Mas você tem que se puxar. Fica aqui do lado. Bom, tô na frente do cara, né? Você tem que se puxar até encostar a barra no quadril, entendeu? Aí encostou. Joga o peso. Aí você só termina aqui, ó. O segredo é você se puxar, entendeu? É assim? É. Força de barra você tem, né? Você falou. Vou dar um... Vai, joga o peso da perna. Agora joga pra cá. Agora estica e segura. Fica aí, agora. Agora gira pra frente. Pra... pra cá? Pra trás? Pra frente. Só encostar num... Vai. Devagar. Prendeu, pulou, velho. Próximo. Skin the cat é esse aqui, ó. Você vai... Você vai passar a perna por dentro. E você vai... E depois você volta. Você tá aqui, você vai encolher. De volta! Faz isso. Pô, esse aí eu faço. Beleza. Esse aí é... Vai, encolhe. Passa. Não, mas... Vai, deixa encolhido e desce aqui. Desce mais o quadril. Volta agora. Skin the cat é concluído. Musculou perverso. Você já fez? Sabe fazer esse? Sabe? Não sabe? É fácil esse aí? É, é de boa. Ele é força de barra também, que vocês dois já tem. A diferença é que você tem que colar a lombar na barra, entendeu? Não a cintura. Então você puxa aqui. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Aí daqui você se puxa. Ó. Ah, caramba. Ah, esse aí eu faço, pô. É só terminar. Eu achei que era aquele que você subia assim, tá ligado? Ah, não. Esse aí é o... Ah, esse aí eu sei fazer isso. Esse aí é o Hefesto. Não, você não precisa se puxar agora. Passa a perna por dentro. Agora estica pra cima. Agora é, daí você se puxa. Entendeu? Não. Esse aqui era pra eu errar mesmo. Era só pra... Ah, tá. Entendeu? Foi só pra te mostrar como é que se puxa. Ei, mostra ele pra ele, pô. Vai, vai, vai. Vai, tenta aqui mais uma vez. Não. Não precisa se puxar agora, pô. Agora é que você se puxa. Se puxa e... Foi, foi. Aí... Ah, agora você joga ali. Próximo é esse aqui, ó. O cara quase acertou. Cuidado na cabeça. Próximo é esse aqui, ó. Esse não é, tipo... Ele só dá uma pressão aqui no trapézio, entendeu? Mas ele não exige muita força. É mais a força no abdômen, né? Mas geralmente o abdômen é forte da pessoa. Vai colocar uma mão aqui. Geralmente é a mão mais forte. E a outra aqui, ó. Aí você pode ficar só pendurado aqui, só pra sentir. Depois você vai jogar ela pra cima aqui, ó. É. É. Você tem que apoiar um trapézio, não. Tipo, não é o pescoço, não. É... É um trapézio. É. Aí depois joga pro alto. É. De repente você joga essa... Mão mais pra lá, ó. Faz isso. Desce na tuque. Desce na tuque. Encolhe a perna. Encolhe. Isso. Segura aí. Segura aí. Caramba, queima aqui, parece. Se ajeita na tuque. Desce na tuque. Desce na tuque. Desce na tuque. Agora na fu. Segura. Boa, velho. Ficou massa. Caramba. Próximo. Próximo movimento. Ficou play. Última skill é handstand. Que por mais que demore um pouco mais tempo. Pra aprender. Ainda é uma ski pra iniciante. Que é bom você gastar seu tempo treinando ela. Então basicamente os dois aqui tão aprendendo. Então vocês vão colocar a mão. Vocês vão meio que dobrar os dedos assim, ó. Porque aí a pressão fica na palma da mão, entendeu? Então igual a gente tá na grama, você vai dobrar os dedos. Aí é a partir daqui que vocês chutam. Aí você vai tentando equilibrar. Entendeu? Então basicamente. Então ao invés de você ficar tipo fazendo isso aqui ó. Você coloca a mão no chão. E tenta se equilibrar. Aí tenta você primeiro. Porque ele já manja mais o Murilo. Deixa eu ver. Não, aí já tá meio pra dentro, pô. Deixa assim. Totalmente pra frente. Aí que fez, segura. Estica o braço. Fecha a perna. Tenta aí. Tenta aplicar o que eu te ensinei. É. Apoia no chão. Chuta. Boa. Vai Chico. Tenta estica o braço. Aí. E eu entendo que você não vai ficar só chutando de forma aleatória. Então prepare esses dois vídeos, que é o tutorial do Handstand e a rotina para Handstand. Basta escanear os QR Code que estão na tela. E essas foram as 9 skills de iniciante para você estar treinando. Valeu. Vem. Tenta. Tenta. Tira. 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 A...